No dia dos professores, celebramos aqueles que dedicam suas vidas a moldar o futuro, inspirando e educando gerações. É uma oportunidade para refletir sobre a importância da educação e reconhecer o trabalho incansável dos educadores. Hoje é um dia muito especial para nós professores que colaboramos com a educação. Então é um privilégio para mim, eu acredito que para muitos outros professores, acho que para todos, essa missão, que é uma missão na vida, é de passar o nosso conhecimento. Nós que nos dedicamos, quanto estudantes, para depois estarmos aqui passando esse conhecimento. Em muitas partes do mundo, a educação vai além de quatro paredes da sala de aula, levando os alunos a interagir diretamente com a natureza. Eu levo eles para o campo, a gente faz a teoria em sala de aula, e eu levo eles para a prática. Hoje, por exemplo, a gente teve uma aula de fluidoterapia em vacas, uma vaca debilitada no pós-parto, com hipocalcemia. Então eu vou, explico todo o processo, como que funciona, e deixo eles serem protagonistas. Então, eles que fazem essa aplicação. Eu ensino e eles que fazem. É maravilhoso, eles gostam bastante. Hoje, ao assumir o papel de diretora, Raíssa traz toda essa experiência e sabedoria acumulada ao longo dos anos. Tem 15 anos que eu sou professora, 6 anos que eu sou professora aqui no Mato Grosso, e esse ano eu estou como diretora. E ser professora, para mim, é uma missão de vida. Eu lembro que, desde criança, enquanto as minhas colegas pediam boneca, essas coisas para minha mãe, eu pedia quadro, giz, diários, na época, aqueles diários azuis, e eu dava aula para os meus bichinhos de pelúcia. Então eu falo que eu nasci para ser professora, sou apaixonada pela minha profissão. Ela é mais que uma questão financeira. Quem está na educação está por amor, porque tem que amar muito. Os desafios são imensos. Mas eu posso afirmar com toda certeza que eu sou realizada dentro da minha profissão. Hoje, enquanto diretora, eu sempre falo que parece que, quando a gente assume uma gestão, muita gente acha que tem diferença. Ah, você agora é diretora. Eu falo, não, eu estou diretora. E o dia que eu esquecer o que é o chão de uma sala de aula, eu preciso voltar. Porque eu sei o quanto é desafiador. Os professores vão além de transmitir conhecimentos. E, para eles, é gratificante ver o progresso de seus alunos. E é muito bom poder passar esse conhecimento para frente. A gente aprende na faculdade a como lecionar, a como passar esse conhecimento para frente. Eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu quero muito fazer com que eles sigam os mesmos caminhos que o meu.